O que deu certo em Brasília foi que nós percebemos aqui que não era um problema de trânsito, e sim de educação. É um problema de educação dizer que você vai respeitar o pedestre, você que é motorista, e que você vai respeitar o pedestre quando ele quiser atravessar a rua na faixa. Da mesma maneira que você tem que respeitar a velocidade. No caso da velocidade, usamos também as multas, ou seja, foi a consciência e a punição. No caso da faixa, foi a consciência. É um problema educacional.